Música Traz pra sua Boa Perfeito Tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí Vai catar essa perna pra você Isso, o dedo de boa Pressão, pressão Isso, desce com o braço Desce com o braço, vai no trânsito Vamos ver a esquema desse braço pra você Faz um conjunto, isso Perfeito Boa, boa Fule e faz os dois, hein Acredita, acredita Não pode não, por favor Olha o braço, ele tem um braço pra você Ganha esquema desse braço aqui, puxa o braço Isso, bem, boa, perfeito Perfeito, ótimo Bem justinho, bem justo Não solta a esquema do braço Boa, vai dar um braço aí Já sai do que ano desse pé Já sai do que ano desse pé Respira, respira, calmou Calcou, não fecha a esquema desse braço Deixa o braço, deixa o braço aí Nesse pinto Justinho Prepara pra dar o bote, hein Ela vai safobar, ela vai safobar Perfeito, perfeito Boa Vai escalando ativa, bora Pega o campe Sai pegando o campo Não perde a esquema desse braço aí Você pode só pegar aí Vai dar o bote, já sai pegando Não deixe ela jogar pressão Não deixe ela jogar pressão Dá pra escalar e pegar agora, isso Vem, vem, vem Com a esquema da perna que não vai Boa, boa Pega o campeonato também Por que essa esquema da perna pra você? Trabalha tudo de novo agora Trabalha bem injusto Não pode deixar ela soltar Trai do jogo pra você Sete de cumprimento de puta Isso, tá bom, é boa Vou quietinho pra você Eu não quero ela solta Quero você a gente tempo todo Perfeito, perfeito Vamos, vamos pegar esse braço Isso, já sai no motla Sai no motla, tem que pegar agora Tem que atacar, tem que atacar Isso, não perde Não perde a posição Quero você a gente tempo todo Quero você a gente tempo todo Quero você a gente tempo todo Não deixe ela soltar o jogo Isso aí, pressão Vamos, vamos Perfeito Vamos tentar agarrar mais firme da perna por baixo Isso Botar pra ela é botar lá de baixo Isso Qual a outra base dela vai subir Qual a outra base dela vai subir? Presta atenção, presta atenção Sete minutos ainda de luto Calma, lá vai Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Boa, boa, vamos chegar Vai Vai trabalhar, vai trabalhar Isso Tem que dar um banchinho aberto Vai Ação do Joselar Arminense. Ação do Joselar Arminense. Joselar Arminense. Bora! Isso! Traz pra você! Traz pra você! Faltar 5 segundos, vamos trabalhar a finalização aí. Bora, bora, bora! Tem que dar um ótimo, tem que dar um ótimo. Perfeito, perfeito, vem buscar. Pra pegar, vem buscar, vem buscar. Investe nesse amor platense, vai dar bom. Precisa encaixar pelo menos uma vez a pessoa. Bora, 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 bora. Quero um ótimo de silenização aí que vai pegar. Acredita na função, pô. Vem, vem, vem chegando. Isso! Não para! Olha ali, perfeito, tá na boa! Tá na boa, tá na boa! Ela não passa, ela não passa, tá bem? Isso! Perfeito! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, traz, traz na meia! Na meia! Vem, sobe na meia, guarda! Isso! Sobe na meia! Vem, vem! Faz os dois! Isso! Isso! Vem, traz, traz! Dois pontos! Dois pontos! Estou bem! Botei aí! Segura! 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 Vai ter os dois pra você aí! Vai ter os dois pra você aí! Segura aqui, vai ter os dois! Vamos subir que não tem nada aí! Não tem nada! Vamos tirar o Brasil! Descubra por cima da perna! Ela não vai mais atacar! Ela não vai mais atacar! Ela vai estar em cima! Vai ganhar os dois! Você vai ganhar os dois pontos! Não tem nada aí! Vamos abraçar por cima! Por cima! Alguém é a esquina por cima dessa perna! Isso! Vamos soltar! Perfeito! Perfeito! Traz pro quê? Pra você ganhar os dois pontos! Boa. Pode! Pode! Mas o jogo tá bom aqui! ani gente! O jogo tá bom! Vamos buscar a luta! Vamos buscar a luta! Eu tenho que buscar a luta! Vem feio, vem feio, vem feio! Se quiser sentar, pode sentar aí. Dá pra fazer essas coisas aí. Vem lá dela, amigo. Vem lá dela, vem lá dela. Vamo, vamo. Quatro minutos de futebol. Vem fazer meus futebol. Vamo buscando, vamo buscando. Você viu que faz o gelado dela? Tem que fechar o gelado já. Perfeito. Vai lá, me pega isso aí. Olha a base dela. Cata essa perna. Isso, dois. Dois, dois. Boa! Perfeito. De novo, boa. Mantenha. Dois futebol pra você. Perfeito. Vem, não vai pegar não. Não vai pegar. Perfeito. Sobe, sobe, sobe. Perfeito. 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 Obrigado.